Por causa de R$ 75,00, Francisco José de Souza matou uma idosa e foi preso horas depois. Tudo aconteceu no povoado Ingá, na cidade de Barras, no norte do Piauí. A dinâmica do crime é a seguinte. O Francisco invadiu uma casa lá no mesmo povoado e furtou o dinheiro. Só que o dono da residência chegou bem na hora e viu o Francisco escondido debaixo da cama. Ele recuperou o dinheiro e expulsou o Francisco, ameaçando ele com um pedaço de madeira. Até aí tudo bem, só que o Francisco não gostou da situação e para se vingar, meia hora depois, voltou para casa. E lá ele encontrou a esposa do dono da residência que não teve o nome revelado. A esposa é a dona Maria França. Ela foi assassinada pelo Francisco com golpes de faca. O dono da casa chegou também bem na hora e escutou os pedidos de socorro da esposa. Quando ele chegou no quarto, viu a mulher no chão, ensanguentada. E o Francisco com a faca nas mãos. Francisco fugiu, mas horas depois, foi localizado pela polícia na mata, no mesmo povoado onde aconteceu o homicídio. O Francisco já era um velho conhecido dessa senhora que foi vítima dele. A motivação desse crime foi um crime de latrocínio. Ele já responde a um latrocínio tentado na cidade de Batalha. Ele evadiu-se do local, como a importância subtraída é de somenos importância, ele não conseguiu ir muito longe. Então ele veio a se esconder no mato, na localidade de Ingá, e procurar a residência de parentes. A polícia militar, sob o comando do delegado Renato, com o apoio da polícia civil, conseguiram, após realizarem diversas incursões na mata, e isolar um perímetro onde ele tinha parentes, conseguiram então detê-lo. Ele já debilitado porque não comia e não bebia. A vítima era mãe do vereador de Barras, José Nascimento Cavalcante, o Zé do Pó, e irmã do ex-prefeito da mesma cidade, Elias França. Ele confessa o crime? Olha, ele admite que entrou para roubar, mas que não matou a senhora. E a ficha dele já é conhecida da polícia? É, ele tem uma passagem em batalha por latrocínio tentado. O que isso significa? Isso significa que ele praticou um roubo mediante violência, mas essa pessoa não morreu em virtude do crime praticado.